Provavelmente você sentia uma coisa muito ruim quando ouvia essa música. Oiê, meu nome é Ana Voensic e eu vou te contar essa história. Essa é a abertura do Supercine da emissora Rede Globo. Significa que um filme ia começar por volta da meia-noite e 15. Milhares de pessoas relatam que quando ouviam essa abertura da música, sentiam uma sensação de tristeza, algo estranho, uma melancolia, uma coisa muito ruim. A explicação é que essa música tem o acorde tritono, que são intervalos entre três notas musicais com som dissonante. Ou seja, são notas musicais usadas em trilha sonora de filme de terror. Isso gera um paradoxo no nosso cérebro, trazendo a sensação de melancolia, tristeza e angústia. Ou seja, as músicas realmente influenciam totalmente nos nossos sentimentos. O tritono já foi associado ao som do diabo na época medieval, por causa dessa melodia melancólica que traz tristeza e angústia pra gente. Agora, por que a Rede Globo usava uma melodia pra trazer melancolia pra gente? Eu não sei. Intrigante, né? Tchau, tchau.